Eu tenho. Rato. Eu tenho um apelido lá na Bahia, mas eu nem sei por que foi. Quando eu era menor, eu acordei jogando num clube, a gente estava concentrado. E eu acordei de madrugada, num susto, com um rato aqui, assim. Gégeo, não sei por que. Gégeo, gel. Minha mãe me chama de gel. E a favor, Cléder Santana. Assim que eu joguei contra, acho que tem um cara que vocês não conhecem, mas foi um cara que, acho que pra mim, foi um dos melhores, o Messi.